Olá, linda tarde, cheia de coisas boas. Primeira vez que tá aparecendo esse menino aqui no meu canal, dividindo aqui meus inscritos. Ele já tá passando a floração, inclusive essa daqui já tá bem amarelinha. Era pra eu ter gravado no auge, mas não deu certo devido à correria. Minha vida tem mudado bastante aqui, gente, pra gravar. Tá sendo bem complicado, mas enfim. Olha aí que lindo que ele é. É um epidêndro. Esse labelo dele, ó, que lindo. É branquinho, ele esverdeado. Ele é bem bonito, bem diferenciado dos outros epidêndros, né, que eu mostro aqui no canal e que eu já gravei também na natureza. Ele é bem diferenciado, achei ele muito bonito. Olha ele aí. Como eu falei, primeira floração, caixinho pendente, a senhora aqui não quer flocar. Não tem muito tempo que ele tá aqui comigo. Deixa eu mostrar aqui o vegetal, como é que ele vem, ó. Sai assim, ó, da folha. Olha o vegetal como é que é. Como eu falei, pouco tempo que ele tá comigo, ali eu cultivo na perda brita, no estivago, no meu substrato de sempre. Aí nessa, nesse vaso de plástico aí. E aqui está esse lindo epidêndro. Olha aqui o lindo, gente, abrindo. Ele é bem maravilhoso, olha os detalhes dele, bem exótico. Teve um escrito, eu não me recordo o nome dele agora. Ele estava deixando lá, ele deixou nos comentários detalhes que eu falasse a identificação desse cataceto. Esse aqui é o macrocarpo. É um deles, né, porque o segundo também, do vídeo, do vídeo anterior, acho que foi do macrocarpo também. Só tem que aquele outro bem diferente desse, ó. Totalmente diferente. Ó o que lá bem. Muito, muito exótico ele, ó. Mostra os detalhes, o pessoal gosta de ver direitinho, né. Criamos catacetos e gostam de ver os detalhes. porque é bem, bem exóticos mesmo, olha. Essa folhinha aqui. Mostra em outro ângulo, para ver a coloração, a forma. Olha o labelo nesse ângulo. As pintinhas. Ele não está totalmente aberto, não. Ele é aqui um outro dia totalmente aberto. Ficou parecendo que é uma arte só bem cheia. que são essas duas artes mais curtas. Como eu falei, a primeira, ela foi bem, bem mais alongada. Quem viu aí no vídeo que eu postei ele, olha aí. Bem bonito. Cataceto macrocarpo. Essa linda aqui, ela já apareceu algumas vezes no canal. Ela é um híbrido de braçávola. Muito rico em beleza, labelo. Olha lá dentro como é que é. Parece uma carinha, ó. Muito perfeita. Ela veio com três botões, mas quando eu estava arrumando aqui, aquela que foi queimada pelo sol, né. Os botões. Aí quebrou esse do meio. Aí ficou as duas. É muito perfeita essa orquídea. Os híbridos de braçávola, né. Parece a cabecinha de um cachorrinho lá dentro, gente. Olha isso. As orquídeas, né, são maravilhosas. Olha aí os detalhes. Esse é esse topódio. Já mostrei a floração aqui dele. Agora já está aqui em cápsula essa aqui. E tem também no áudio, olha. Saiu mais, como eu tinha falado para vocês, veio mais artes nele. E olha que linda. Muitas e muitas flores. É uma orquídea que dá uma arte enorme. Com muitas florzinhas, ó. Que tamanho. Bem grande, né. Bem bonito. E esse labelo bem bordadinho com esse pincel, gente. Parece que foi feito de pincel, né. Muito mágica mesmo. A natureza e as coisas de Deus é perfeita. Esse horário aqui está bem ruim para focar. Olha aí. Olha quem está aqui ainda. Lindamente. Ela até que dura, gente, a floração desse... Dessa enciclia. É bem gracinha. Os bulbinhos dela, ó. Que lindos. Sou apaixonada pelos bulbos dessa enciclia. Muito fofinha. Muito fofinha. Essa aqui também dura bastante. Já tem um tempão que eu mostrei ela, ó. Aqui no canal. Que lindo esse labelo, né. A cor já está bem desbotada, porque a cor dela é bem forte. O sol aqui... Aqui está, gente. Que lindo. Essa fofinha aqui, ó. Já mostrei ela. Ela está aqui ainda lindamente. Dura bastante. A maioria das enciclias. Que perfeita. Com essa perfeição da natureza, vou ficando por aqui. Deixe seu like. Deixe seu comentário. E até o nosso próximo encontro. Beijo, gente. Olha, tá bom. O projeto da natureza. E aí é gentilidade que tuas Olha.